Hoje eu quero te encontrar Será que hoje vai rolar? Eu fico louco feito tonto quando chama a saideira Tô tentando não pensar Mas no plantinho do meu pomar O teu sorriso é semente, faz nascer uma mangueira Ah, por quanto tempo mais vamos amar no escuro A noite é ousadia e o dia é tudo Você puxa as minhas rédeas e eu obedeço Ah, já passei tanto tempo só sentindo vontade Cada pedaço dessa roça esconde a verdade Por dentro dessa mata não falta desejo Vamos assumir o nosso amor oral Sai desse armário e vem pro meu curral Como nós nunca se viu Duas com o tranca no cio Num cruzamento adoidado Vamos assumir o nosso amor oral Larga essa enxada e pega no mel Quero montar na sua cela Cavalgar até ela Descobri que nós é Veado Ah, já passei tanto tempo só sentindo vontade Cada pedaço dessa roça esconde a verdade Por dentro dessa mata não falta desejo Vamos assumir o nosso amor oral Sai desse armário e vem pro meu curral Como nós nunca se viu Duas com o tranca no cio Num cruzamento adoidado Vamos assumir o nosso amor oral Larga essa enxada e pega no mel Quero montar na sua cela Cavalgar até ela Descobri que nós é Veado Um, dois, três, quatro, 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 quatro Obrigado.